Música O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Música O que você acha que os pais podem fazer hoje para evitar a dependência química dos filhos? Orientar da melhor forma possível, não mentir. Eu acho que família ajustada não tem problema com droga. Através da educação, não tem outro meio. Eles devem ter mais atenção, dar mais carinho para os filhos. Deve levar no médico, conversar, psicólogo. E tem outra coisa que eu acho importante, é religião. É fácil entrar nessa vida, difícil é sair. Explicar realmente as consequências das drogas na vida das pessoas. Esclarecer o máximo possível e estar aberto para no momento que tiver um problema, o filho chegar e conversar com o pai. O senhor acha que a dependência química tem cura? Tem sim. Tem, mas ela recai. Bom, deve ter, mas provavelmente a cura é química também, né? Dependendo de alguns casos, tem sim. Tem. Tem cura sim. Porque tudo tem cura, tendo boa vontade e se esforçando para isso. Ora, se for doença, tem cura. Desde que o indivíduo queira se curar. Mas aí a pessoa tem que ter Deus na vida, né? Estamos de volta com o programa Transição e hoje o tema dependência química. E o nosso convidado, psiquiatra, comunicador da rede Boa Nova de rádio, palestrante, muitas outras aí atividades, né? Ele trabalha também com grupos, então tem a Cooper Casa, enfim. Tem uma série de atividades que o João Lourenço está envolvido, um amigo muito querido. E hoje falando a respeito desse tema que atinge já uma quantidade imensa de pessoas em São Paulo, Brasil e o mundo, não é? Exatamente. Então envolve muita gente. Para mim é epidêmico isso. Para você já é epidêmico? Para mim já está uma epidemia sem recursos de saúde pública aplicados convenientemente. Não existe influência espiritual na questão da evolução da dependência química, João Lourenço? Exatamente. Eu comecei a perceber que todas as doenças, inclusive dependência química, ela é multifatorial. Então ela tem um aspecto biológico, um aspecto psicológico, um aspecto social, um aspecto espiritual e um aspecto espírita. Eu separei uma coisa da outra porque tem muitos dependentes químicos que se recuperam, e a gente fala que a dependência química, por definição, é uma compulsão orgânica, associada a uma obsessão psicológica, cuja recuperação é espiritual. Aí então tem que ir para o espiritismo, não necessariamente, porque está cheio de pessoas que se recuperam da dependência química, vivenciando apenas os 12 passos dos alcoólicos anônimos ou dos narcóticos anônimos. E o que são esses 12 passos? São 12 princípios espiritualizantes, na qual ele faz uma autodesobsessão a princípio e depois ele faz uma reforma íntima. Só que ele não sabe disso, porque essa é uma nomenclatura espírita. Porém, o processo obsessivo, ele existe. Segundo o Chico Xavier, a média do brasileiro é de oito obsessores para cada brasileiro. Então eu não sei qual é a proporção dos que são vingativos, dos que são apaixonados e dos que são apenas oportunistas. Estão lá porque não tinham o que fazer. Aí o que a gente observa? Que não adianta eu tratar a dependência química só o biológico. Então seria a parte só médica. Qual é o remédio que vai curar a dependência química? Ninguém descobriu ainda. Estão inventando os remédios que ajudam a diminuir a fissura, a compulsão. E com isso a gente consegue dar um tempo no uso para que a pessoa consiga se entender psicologicamente. Perfeito. Mas não no sentido de entender interpretativamente, uma análise de profundidade. Não, é comportamento. É bem behaviorista. Sim. Você para, como é que eu faço para parar de ter os velhos hábitos? Comportamental mesmo, cognitiva. Isso, não é para ficar entendendo por que eu faço isso. Não para de fazer, depois nós vamos ver se você quiser entender ainda o que você fazia. Depois vem a parte social, que é a reinserção social. Já que o dependente químico, principalmente na fase do porco, ele não existe mais para a sociedade. É verdade. É uma pena. A família não quer. Ninguém mais quer. Quando tem um pouco mais de dinheiro, o que acaba acontecendo? Acabam alugando um quartinho para ele, num lugar bem retirado, para ele não fazer mais bagunça. E mesmo, vira e mexe, alguém liga. Olha, seu pai foi achado aqui na rua. Sim. Olha, sua mãe está quebrando tudo aqui. Então as pessoas tentam se livrar, que é a parte social. Reintegrar também é difícil. Sim. Porque ou o dependente químico volta para a sociedade, o pessoal coloca um tapete vermelho para ele, como se ele fosse um coitado, e isso piora o tratamento dele, ou então recebe ele massacrando, desacreditando ele. Então a reinserção social é mais complicada com a família do que com o dependente químico. Sim. O aspecto espiritual é que é a recuperação do dependente químico, é a revisão de valores éticos e morais, que ele não precisa de religião para isso. Perfeito. Por isso que foi criado os Anônimos. O fundador dos Anônimos, o Bill Wilson, ele frequentava aqueles grupos Oxford nos Estados Unidos, que tentava trazer o cristianismo da época das catacumbas, onde não havia ainda ingerências políticas e administrativas do governo, das igrejas, coisa parecida. Os primeiros cristãos. Exatamente, que era o quê? Um apoiava o outro a se melhorar nos seus defeitos de caráter. Aí ele falou assim, será que se eu reuni os alcoólicos para falar do que aconteceu por causa do alcoolismo, eles também não se melhoram? Foi quando ele encontrou um médico, acho que não sei o nome dele, Robert, alguma coisa, Dr. Bob, que a gente fala, né? E os dois resolveram, então, trocar as informações sobre isso, junto com outras pessoas, e nasceu aí, então, a ideia da ajuda mútua, que nasceu do cristianismo. Porém, naquela época, havia muita questão protestante, da igreja protestante, nos Estados Unidos, né? E as pessoas não aguentavam mais pregação religiosa em cima de doente, principalmente alcoólico. Então, eles tornaram isso não religioso, porém, com uma religiosidade, e através dos doze passos, eu consigo levar a espiritualidade para um dependente químico, sem que ele se perceba ou se sinta participando de uma pregação religiosa. Então, ele consegue fazer uma reforma íntima, que já é uma autodesobsessão. No entanto, vamos dizer assim, a gente também observa, ainda lá para o lado espírita, que se nós, que não somos dependentes químicos, temos oito obsessores, o dependente químico deve ter isso de caminhão, uns oito caminhões de obsessores em torno dele. Então, a gente vê e percebe que a doutrina espírita pode contribuir com a doutrinação, que é uma psicoterapia para o desencarnado, né? E a fluidoterapia, que é os passes, no sentido de fortalecer esse dependente químico a nível extrafísico, perispiritual, a fim de que ele consiga diminuir a influência negativa de obsessores oportunistas, que eu costumo dizer que usa o dependente químico como canudinho, né? Porque são dependentes químicos desencarnados, que têm ainda como velho hábito a dependência química. E como eles não têm mais corpo, eles ficam usando, vamos dizer assim, o barato de quem está encarnado através da influência, vamos dizer assim, da identificação perispiritual. E é um processo obsessivo. Então, o que a gente observa, vamos dizer assim, que você tem que trabalhar tudo isso, né? Então, não adianta só fazer desobsessão se o cara tem uma lesão cerebral. Não adianta tratar a lesão cerebral se ele está morando na rua, por exemplo. Não adianta tirar ele da rua se ele não consegue se orientar ou trabalhar, ele não consegue nem ler direito. Existem instituições hoje, por exemplo, tem uma instituição chamada Intervir, que ela só ajuda aqueles dependentes químicos que já lesaram o cérebro, que não conseguem nem fazer um currículo. E são engenheiros, são médicos, são advogados. Então, lá, eles só ajudam a organizar. Já não estão usando mais drogas, estão na programação dos 12 passos, podem até ser espíritas ou não, não importa. O que acaba acontecendo é que quando eles vão vivenciando os 12 passos, às vezes eles querem aumentar o despertar espiritual e aí eles se lêem da sua religião de origem. Aí eles vão lá buscar se aprofundar mais. Porém, a porta de entrada para a espiritualidade são os 12 passos. Eu sei que hoje a gente não teria possibilidade de aprofundar nesses 12 passos, mas eu gostaria que você nomeasse cada passo. Na realidade, o primeiro passo, os primeiros quatro passos dos 12, resume tudo. Sim. Porque os outros oito são os mesmos primeiros quatro aprofundados ou ampliados na consciência. Sim. Muito interessante isso. O primeiro passo é você admitir que não é, que não tem controle sobre a droga. Sim. É admitirmos que somos impotentes perante a droga ou perante o álcool e que havíamos perdido o controle da nossa vida. É romper a negação. Parar de mentir para você mesmo. É assumir, é reconhecer. Assumir, isso. É romper a negação. Dizer, olha, eu não posso com a droga. O primeiro passo, resumo isso, eu não posso. Segundo passo, viemos a acreditar que um poder superior a nós poderia nos ajudar. Então, o que é um poder superior? A gente fala nem de Deus aqui. Sim. O poder superior pode ser o médico, pode ser o outro alcoólico que já está em recuperação, pode ser o psicólogo, pode ser um vizinho, pode ser uma enfermeira, não importa. É alguém que fala assim, olha, você pode me ajudar. Eu não consigo. Do meu jeito não dá certo. Do seu talvez dê. Então, eu não posso, primeiro passo, segundo passo, mas alguém pode. Sim. Terceiro passo, decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade na mão de Deus, vírgula, na maneira que a gente o concebe. Não interessa como é que você chama Deus. Pode ser Jeová, Moisés, não interessa. Força do universo, criativa. É uma coisa que está além daquele primeiro poder superior que você entrou em contato. Então, resumindo, eu não posso, mas alguém pode, se eu deixar. Sim. Decidimos entregar a nossa vontade. Então, para de teimar. Porque o dependente químico tem muito disso, tem que ser do meu jeito. Ou então ele fará assim, tá bom, eu não quero mais beber pinga. Pode ser o licor? Não. A minha pergunta é assim, eu tenho alergia a porco. Tudo bem, eu não vou comer o pernil. Pode comer um torresmo? Não, torresmo é porco ainda. Não tem jeito. Então, e o quarto passo é uma coisa interessante. Eles falam, fizemos um inventário minucioso e destemido das nossas vidas e tudo aquilo que a gente perdeu por causa da nossa dependência química. Coisa que nós não teríamos coragem de fazer sem ser dependente químico. Porque se você tirar a palavra álcool ou droga do primeiro passo e alcoólico e adictos do décimo segundo passo, por exemplo, se você descobrir que é guloso ou que você é avarento e colocar lá, admito que sou impotente perante a minha avareza e que perdi o controle da minha vida por causa disso, mas eu acho que deve ter alguém que pode me ajudar e se ela quiser eu vou me entregar essa ajuda, que foi o que eu perdi por causa da minha avareza, você está fazendo uma reforma íntima sem saber. Verdade. Ou melhor, está fazendo uma, eu chamo de revisão de valores éticos e morais, saindo de valores éticos e morais egoístas e orgulhosos para mais altruístas, mais humildes. É muito interessante esse processo. João Lourenço, as suas considerações finais. Uma mensagem para quem está te vendo. Eu digo o seguinte, uma coisa que eu queria também, só para completar antes de terminar também, é sobre os médiums. É muito comum a mediunidade perturbada caminhar para a dependência química, ou o médium que começa a beber e perturba a sua mediunidade, e também aquela confusão que a pessoa faz, mas quem toma remédio não pode participar da mediunidade. Depende. Se a pessoa toma remédio para se tratar, é melhor a mediunidade, mas quem toma remédio para se dopar, não. Então, o que a gente sugere é o seguinte, fica de olho. Usar drogas, álcool, maconha, cocaína, êxtase, LSD, ou qualquer coisa que você possa inventar aí para dizer que não é droga, pode levar você à dependência química. E se você instalar essa doença em você, ela não tem cura. Ela é uma doença primária, já estava com você. Se você acionar, ela não tem cura, ela é crônica, ela é progressiva, e se você não deter essa doença, ela é fatal. Você morre. Ou morre de morte morrida, de falência de múltiplos órgãos, ou de morte matada, que é o que mais mata o dependente químico, que é acidente de trabalho, briga no boteco, acerta de conta na bocada, e assim por diante. Ou é o morto vivo, aquele que lesa o cérebro e fica um doente mental, e vai ser um peso para a sociedade, mesmo que nem use mais droga. E se não for deter, ou seja, é uma doença perfeitamente, que dá para se prevenir, se não deu para prevenir e dá para se tratar, só não tem cura. Então não convém brincar com isso. Muito obrigado pela tua presença e pela tua participação, João Lourenço. Eu agradeço a oportunidade de levar essas informações. E a nossa gratidão a você, que esteve em sintonia, a você que agora tem aí profundas reflexões a fazer de como promover a sua saúde, para não precisar prevenir e muito menos tratar da dependência química. O programa Transição chega ao seu final. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.